E aí meus amigos, é muito bom te ter aqui no canal novamente e hoje uma aula especial para aprender o dedilhado. É isso mesmo, o dedilhado é uma técnica tão querida aí por todos os violonistas. Essa aula é voltada para as pessoas que estão iniciando agora no violão. Então você que está iniciando, já peço que você pegue o seu violão, que eu tenho certeza que no final desse vídeo você já vai estar dedilhando o seu violão com muita qualidade. E antes de a gente partir para a nossa aula, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e também ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que eu estou postando aqui no canal. Sem mais conversa, vamos para a nossa aula. Nesse primeiro momento, eu vou pedir que você se concentre aqui na minha mão direita para a gente aprender o nome de cada dedo que a gente vai utilizar. Então nós temos aqui o dedo polegar, representado pela letra P, indicador, representado pela letra I, dedo médio, representado pela letra M, e o dedo anelar, representado pela letra A. O dedo mínimo nós não iremos utilizar. O dedilhado que nós iremos aprender, eu vou estar utilizando aqui o acorde Sol como exemplo. É da seguinte forma, observe ainda depois eu vou ensinar o passo a passo. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui no Dó também. Vou fazer aqui no Ré. Muito bem. Agora a gente vai ver como que nós faremos ele. Observe. Dedo polegar aqui na corda 6. Depois dedo indicador na corda 3. Dedo médio, corda 2. Indicador na corda 3. Depois eu vou lá para a corda 1, com o dedo anelar. Depois dedo médio, corda 2. Dedo indicador, corda 3. E dedo médio na corda 2. Ficando assim com as cordas soltas. Colocando o acorde Sol. Não mudando nem o dedo das posições que eu acabei de falar. Novamente. Agora, se eu for fazer um acorde que eu comece aqui com a tônica, com a tônica, nota mais grave do acorde, na quinta corda, no caso, aí eu vou ter que fazer aqui, colocar o polegar na quinta corda. Não vai mudar nada aqui a forma de tocar a sequência. Só mesmo eu vou baixar o dedo polegar da corda 6 para a corda 5. Vai ficar, no caso aqui no Dó, dessa forma. E se for, no caso, um Ré, que tem aqui a tônica na quarta corda, eu vou apenas baixar o polegar para a quarta corda. Olha só. O polegar estava na sexta, quando era o acorde Sol. Veio para a quinta, quando foi o acorde Dó. E agora, no acorde Ré, que usa a quarta corda como tônica, que é a nota Ré, eu estou aqui com o polegar na quarta corda. Então, vamos lá. Lembrando que a sequência de toques não vai mudar. Mas peço que você fique atento em cada acorde que fizer, para que a tônica, para que você toque a tônica de acordo com o acorde. Foi para o Dó. Ré. E assim sucessivamente. Eu quero te passar um exercício bem interessante. Olha só. Esse exercício aqui. A gente vai começar pela corda 6. Vou tocar a corda 3, com seus respectivos dedos que eu acabei de ensinar para vocês. Então, dedo polegar aqui na corda 6. Dedo indicador, corda 3. Dedo médio na corda 2. Dedo anelar na corda 1. Então, vou fazer assim. Pode fazer bem devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí você também vai descendo aqui. Primeiro faz com o polegar na sexta corda. Depois vem para a quinta e depois vem para a quarta corda. Ficando assim. 6, 3, 2, 1. Número da corda que eu estou falando. 6, 3, 2, 1. Foi para 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 4 agora. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Aí você também pode fazer o dedilhado como exercício. Com cordas soltas apenas. Vai ficar assim. Aí muda para a corda 5. Só um exercício. Muda para a corda 4. E assim você vai prosseguindo. Agora eu vou te mostrar três exemplos de músicas bem conhecidas que podem ser utilizadas aí com esse dedilhado. A primeira música é aquela música do grupo Preto no Branco, que é Ninguém Explica Deus. Observe, inclusive aqui, o acorde sol maior para iniciar. 3, 4. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz ao seu olhar. Todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar. O Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E a música continua, só pra exemplificar Nós temos outra também do grupo Key de Abelha, que é muito famosa 3, 4, diz pra eu ficar muda Observe a tônica Tira essa bermuda que eu quero Quinta corda, Sol, Sexta Dramas do sucesso, mundo Quarta corda, Ré, Mi, Menor, Sexta, Dó Quinta corda E aí a música continua Eu vou deixar as cifras dessas músicas Pra você fazer download e treinar esse dedilhado Nós temos mais uma música ainda que é da banda Capital Inicial É bem fácil Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito E aí a música também segue Lembrando que a batida original dessas músicas não são assim Mas se você quiser tocar com o dedilhado vai ficar muito bonito Eu fico muito feliz de você ter ficado até o final do vídeo E eu tenho certeza que você também aprendeu com qualidade Se tem alguma dúvida Não deixe de colocar seu comentário aí embaixo Que eu vou responder com todo prazer Seja sempre bem-vindo Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo Ativa também as notificações por gentileza A gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser Um forte abraço e bons estudos